Yo, zoonitas! O Mark Yedder, o Riot Scruff, fez uma postagem no Twitter que eu achei muito irônica, muito irônica mesmo, porque ele tá falando algo, mas a Riot tá fazendo o completo oposto no League of Legends, e é muito triste ver isso acontecer. Eu nem sei se ele fez isso como uma crítica ao que tá acontecendo no LoL, mas de qualquer maneira, pra quem não conhece o Riot Scruff, ou o Mark Yedder, ele foi o desenvolvedor de League of Legends até o começo do ano de 2021, e ele só saiu do League of Legends pra ser o diretor de desenvolvimento do MMORPG da Riot, que pra quem não manja, vai ter um MMORPG aí do League of Legends, a gente imagina que ele deva chegar aí daqui uns 4 ou 5 anos, muito tempo, né? Mas de qualquer maneira, o Mark Yedder, eu acho que ele fez um bom trabalho no League of Legends em 2020, 2020 foi um ano maravilhoso pro League of Legends, tanto ele quanto o Medler, né, saíram do jogo pra cuidar de outros projetos dentro da Riot, eles ainda trabalham, eu acho que o Medler saiu da Riot, mas de qualquer maneira, o Riot Scruff ainda trabalha lá, e olha só essa postagem que ele fez, meu amigo, olha só, eu vou diminuir aqui a câmera pra você ver, então eu vou traduzir aqui pra ficar mais fácil pra vocês lerem também. Engajamento é uma daquelas métricas complicadas pra desenvolvedores de jogos, pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como ele é usado, a intenção geralmente é boa, porque se as pessoas estão jogando o jogo, elas devem estar felizes, até aí tudo bem, né? Então vamos lá, vou continuar aqui a postagem dele. A armadilha é que buscar engajamento de curto prazo é tão tentador e usar táticas que queimam os jogadores de longo prazo. Um design exigente que pressiona os jogadores a fazer login por muitas horas é realmente eficaz do curto prazo, mas prejudica a sua confiança ou interesse de longo prazo. Você já tá entendendo onde ele quer chegar aqui, né? Tipo assim, ele fez essa postagem pra falar que, tipo, se as pessoas estão jogando o seu jogo, isso é uma métrica positiva, correto? Mas será que as pessoas estão jogando o seu jogo porque elas gostam ou porque elas querem ganhar alguma coisa ou porque elas foram forçadas a bater horas de ficar online no jogo? E você já sabe onde isso vai terminar, né? Então, continuando aqui. Ele continua. No entanto, não é tão fácil porque também é muito importante coletar o feedback e dados constantemente pra avaliar e melhorar o seu trabalho. Inclusive, o Mark Adler é conhecido pelos algoritmos, né? Porque ele usava um algoritmo pra fazer os balançamentos do League of Legends. Não seria um bom método lançar uma atualização do jogo e dizer Ok, eu vejo você em um ano pra descobrir como foi isso. Deixa eu terminar aqui, vamos lá. Então, no final, tento manter o foco em metas de longo prazo em vez de curtas, mas verifico se há sinais rapidamente. O verdadeiro sucesso é quando os jogadores estão satisfeitos a longo prazo. E aí, depois aqui, ele coloca aqui uma pergunta. Os jogadores estão engajando mais ou menos agora? O sentimento do jogador a longo prazo. Coisas como pesquisas, perguntando aos jogadores se eles acham que o jogo está melhor ou se eles acham que estamos exigindo muito tempo dele. E tem mais aqui uma coisa que ele postou. Vamos terminar aqui. Outro pensamento. Picos de engajamento de curto prazo pode ser uma edição positiva se foi feito no ritmo certo. Um final de semana de duplo XP ou expansão é um momento emocionante para o jogo Hardcore. Mas se eles são muito frequentes ou constantes em execução, parece que o jogo espera todo o seu tempo. Bom, então essa foi a postagem que ele fez. E cara, bom, resumindo assim. Ele basicamente fez uma postagem aqui criticando jogos que fazem você, por exemplo, entrar no jogo para conseguir certas coisas e aí você somente faz base de números, né? Então você entra lá. Eu lembro que teve uma crítica social em relação ao Brasil, que aqui no Brasil, né, você tem várias pessoas sendo prolongadas. Tipo, você entra na escola e aí você vai sendo promovido automaticamente. Então, eu não sei se funciona assim no seu estado, mas em São Paulo eu vi muito essa crítica. Que tipo, no estado de São Paulo você não tem como reprovar. Então você simplesmente vai para a escola e tirou zero ou menos três, você vai passar adiante de qualquer forma. E muita gente criticava isso porque as pessoas saíam da escola sem ter aprendido coisas o suficiente ou sem ter se dedicado o suficiente. E enquanto as métricas do governo era que 100% das pessoas estavam sendo aprovadas, entendeu? Então as métricas do governo subiram muito por causa disso, mas subir as métricas, subir os números não quer dizer que suba qualidade também, entendeu? Então é a mesma coisa que o Mark Hatter está falando aqui. Não adianta você ter várias pessoas jogando o seu jogo se elas estão grindando alguma coisa, se elas estão jogando só porque elas têm que fazer hora ali, se elas não gostam do seu jogo, se elas só estão... Isso mata os jogadores a longo prazo também. Porque jogador a longo prazo vai jogar um jogo e ele começa a jogar e aí ele começa a ver que aquilo... Tipo, tem esses picos e aí você perde a vontade porque você sabe que vai ter outro depois ou não tem mais vontade de investir o seu tempo depois de ter feito um e você abandona o jogo mesmo, entendeu? E League of Legends está assim, League of Legends está 100% assim. Vamos lá. A Riot criou um sistema ranqueado onde você tem agora muitas punições por jogar ranqueado. Antigamente, se você jogasse 10 partidas você já subia de liga, agora você precisa de 30, 40 partidas para subir de liga porque eles queriam evitar pessoas que fazem smurf e também pessoas que ficam fazendo aqueles vídeos do bronze ao diamante e coisas do tipo. Então, eles colocaram vários portões no ranqueado que forçam você a jogar muito mais, grindar muito mais. Não tem graça isso, isso não é legal. Você quer ser recompensado por você ter jogado bem, por você ter mostrado que você é bom no jogo. Não porque você passou, sei lá, 20 dias jogando League of Legends sem parar. E agora, né, a pior de todas, inclusive o Chaos, olha, postou aqui, ó, isso, isso aqui, mano, isso pra mim... Isso foi o caos, foi o absurdo, foi o absurdo do ano. Tipo, foi pra fechar esse ano de 2021 com chave de ouro no League of Legends. Porque League of Legends teve seus momentos bons e seus momentos baixos. Eu acho que foi um ano maravilhoso pra Riot, porque a Riot lançou novos jogos, mostrou um monte de coisa legal, fez um monte de coisa interessante. Foi ótimo 2021 pra Riot. Um ano de várias produções legais, várias histórias legais. Um ano onde eles lançaram uma série animada incrível que bateu todos os recordes, que foi uma das melhores experiências que eu já tive com jogos de videogame, fora de videogame. E eu realmente tiro o chapéu pra Riot, os eventos que a Riot fez, os collabos que a Riot fez, tudo que a Riot fez. Só que dentro do League of Legends eu sinto que não foi um ano bom, foi um péssimo ano pro League of Legends. Tanto em relação aos lançamentos de campeões que não agradaram muito o público, quanto em relação às skins, que também não foram, tipo, grandes momentos que a gente sempre teve, né? Ano passado a gente teve fluência espiritual, que foi muito mais legal do que esse ano, que teve as skins destruídas. E ao mesmo tempo, né, em relação a esses eventos que a Riot fez com esse último evento aí, colocando o debonair, agora você precisa ter tempo de partida. E tudo isso pra punir jogadores que estavam fazendo farming no TFT. A Riot, ela tem um problema, que é esse passe escroto que eles têm de grind. Se o passe é escroto e as pessoas arrumam formas de burlar o passe porque ele é escroto, então o problema não é as pessoas que estão burlando o passe, o problema é que você que criou um passe escroto. Se você tá pagando dinheiro pra ter uma coisa, você tem que ter acesso a essa coisa de maneira simples, fácil ou interessante. E no League of Legends o passe não é assim. E é irônico porque o passe do TFT é melhor do que o passe do League of Legends, sendo que os dois estão no mesmo client. No passe do TFT você pode jogar e ganhar coisas de graça, mas aí se você pagar você ganha umas coisas a mais. E você pode ver isso ali aparecendo na sua tela. E você joga durante a temporada inteira. Aqui a gente tá falando de eventos que duram um mês, que você tem que ficar desesperado pra conseguir 2 mil emblemas pra conseguir uma skin douradinha. Sendo que no final do ano eles liberam novamente essa skin douradinha de qualquer forma. E é complicado esse tipo de coisa porque a gente precisa de um rework desse sistema de pontos de prestígio. Mas o pior é saber que o passe, por exemplo, você paga por ele, mas você não vai conseguir usufruir de 100% das coisas que ele pode te oferecer. Porque você vai ter, por exemplo, quero comprar a skin prestígio. Então você junta dinheiro, compra a skin prestígio, fica sem as bordas, fica sem o resto que tava sendo oferecido ali. Fica sem um chroma, fica sem uma setinela, porque você gastou todos os seus emblemas naquilo. E aí você vai ter que ganhar mais além de 2 mil pra você conseguir desbloquear essas coisas. Mas é aquilo, né? Os jogadores descobriram uma forma de conseguir fazer isso fácil no TFT. E aí o que a Riot fez? A Riot colocou um sistema de tempo. Então agora ao invés de terminar a partida, é tempo que você passa na partida pra você ganhar os pontos. Então não importa se você jogou 100 partidas em 10 minutos no TFT. O que importa é você ter jogado uma partida que durou 1 hora pra você ganhar a pontuação referente a 1 hora. E eu não lembro o quanto que foi, acho que era 20 horas, alguma coisa assim que você tinha que completar. E muita gente vai falar, mas é só 20 horas, Dark. Como assim você tá reclamando de um bagulho que você só tem que passar 20 horas jogando? Mas cara, pensa só, meu irmão. Se é algo que eu tô pagando, eu não tô pagando pra ter dor de cabeça, eu não tô pagando pra ter que fazer alguma coisa, entendeu? Não faz sentido nenhum isso. Por que eu tô pagando pra ter que jogar Liga Alphanet por 20 horas, sendo que eu jogo é de graça, só pra completar uma skin douradinha, sabe? Não faz sentido. E a maior parte das pessoas que passam o tempo jogando Liga Alphanet dessa forma, elas vão juntar números. E aí que entra a hipocrisia, né? Ou a ironia da questão. Porque se o Mark Eder fez uma postagem falando que ele acha ruim isso, como que a Riot tá fazendo isso do outro lado no Liga Alphanet, entendeu? A Riot faz isso no ranqueado, faz isso agora nos eventos também. E eu não entendo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que passa na cabeça dos Wilders, eu não sei quem foi que teve essa ideia de fazer essa mudança. E eu não sei se há discussão lá dentro de falar, Gente, isso aqui não tá legal, temos que... Essa mudança não vai ficar legal, a gente já fez um bagulho que não tá legal. Então, vamos resolver esse problema aqui da galera formando no TFT porque tá estragando as partidas do TFT. Então, tira os pontos do TFT. Ah, mas aí a galera que pagou o passe do Liga Alphanet não vai ter acesso ao TFT. Mas a galera que pagou o passe do TFT também não tem acesso ao Liga Alphanet. E aí, qual é o sentido disso, entendeu? Tá, seria uma mudança drástica que seria ruim também. Mas ao mesmo tempo, seria melhor do que você colocar um sistema que ferra com todo mundo, entendeu? Então, o sistema, ele tava ruim e a Riot pra resolver, o sistema resolveu ferrar com todo mundo, em vez de só ferrar com o pessoal que jogava no TFT. Então, no final das contas, eu achei uma péssima ideia, uma péssima mudança. E, bom, enfim, espero que eles pensem sobre o que eles estão fazendo e principalmente sobre esse feedback negativo que a gente tá dando pra que venham eventos melhores futuramente. Porque uma coisa que a Riot faz é aprender. A Riot vê as coisas erradas que eles fizeram e eles pedem desculpas e falam que vão mudar, como foi o caso do evento da ruína, né? Agora eu tô esperando pra ver eles fazerem eventos melhores ou pelo menos mudarem o passe porque eu não aguento mais esse passe aí do jeito que ele tá, não, viu? Pelo amor de Deus.